Blau da série de rede social Amaral Júnior aqui no 17º Batalhão Polícia Militar de Clodó, Cabo Abreu na Força Tática falar com a gente aqui sobre uma condução de uma mulher que ela foi conduzida para a delegacia pela Força Tática ela estava com documentos falsos, queria fazer empréstimo Cabo Bom dia Amaral, bom realmente esse fato aconteceu ontem né, por volta das 12h30 da tarde a gerente lá do banco se cobra, ela ligou para o Copom né, o Copom assomou a nossa viatura se deslocou até o banco né, foi repassado para a gente que teria uma mulher lá com uma identidade falsa né tentando fazer um empréstimo com valor de 80 mil reais o atendente lá do banco verificou com o sistema lá a identidade verdadeira né, da aposentada e fez a comparação com o que ela apresentou, então ele constatou lá o fato né e diante dessa situação, nossa guarnição deu voz de prisão à mulher e a mesma foi conduzida para a delegacia né, para a polícia civil tomar as providências cabidas lá Cabo, essa mulher, ela está reagindo sozinha, tem mais alguém com ela na cidade? Bom, num momento no banco ela estava só né, foi indagado para ela se ela estava com alguém mas ela disse que estava só e falou que é da cidade de São Luís né mas que estava aqui para fazer esse empréstimo Polícia sempre atenta Gostinho 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 Gostinho